Salve gente, salve seguidores do Joel Teixeira Eu resolvi fazer um prato bem especial Para muitos um prato exótico, para mim um prato saboroso E os melhores restaurantes aí, inclusive alguns com estrelas Michelin Desenvolvem pratos com esses ingredientes Eu estou falando da palma, é isso aí A palma, ela que tem colágeno, sabe aquela babinha tipo quiabo? É puro colágeno Ela tem vitamina A, muita vitamina A Cálcio, ferro, enfim, uma porção de vitaminas E é uma delícia, ela lembra muito o espinafre Mas é muito mais gostosa E eu vou preparar na receita de hoje uma panqueca, uma delícia Essa é a receita de Joel Teixeira de hoje Se liga aí no passo a passo Bom pessoal, primeiro nós vamos tirar aqui, ó Esses pequenos espinhos que ela tem aqui, né Ela é menos complicada do que o abacaxi Vamos tirar Isso é uma delícia, gente Muito, muito gostoso Ela tem um gosto bem peculiar É uma delícia Se você tiver aí, ó Fique à vontade Pega sempre esses brotos assim, sabe? São esses brotos que são deliciosos, saborosos As palmas mais velhas, elas são muito fibrosas E aí não dá pra fazer um prato bacana, né? Aí vamos tirar daqui os espinhos, né? Ela tá tão molinha que ela corta, né? Se não cuidar, ela se despedaça, olha só A gente limpa, né? Tira os espinhos E eu vou reservando Reservando a minha palma aqui E já, já eu vou mostrar o segundo passo pra vocês aqui Esse aqui vai ser o nosso recheio da nossa panqueca de hoje, tá? Vou limpar E eu já volto com o segundo passo aqui Da nossa deliciosa, saborosa e sofisticadíssima, viu gente? Muito sofisticada a palma E cheia de vitaminas Cheia de vitaminas, olha só Vou limpando aqui e já eu volto E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer um picadinho de palmas, olha Cortou aí, você pode cortar da sua maneira Não tem qualquer prática, tampouco a habilidade Você vai cortar, fazer o seu picadinho, né? Em quadradinhos, em tubinhos, olha Puxá-los Mais ou menos assim, olha Cortou Pode usar a técnica que você queira aí Pra agilizar o processo Vai fazendo aí o seu picadinho, tá vendo? Vocês conseguem notar aí que ele sai Uma babinha, ó Essa baba é colágeno, gente Atenção, mulherada Vocês que vivem correndo atrás de colágeno aí Olha só, palma é riquíssima, ó É colágeno, né? Ela é parecida um pouco com o quiabo, né? A gente vai cortar Vamos picar a nossa palma aqui Gente, a palma já está picada Olha só Bem picadinha E agora vamos para mais um passo A gente vai Aferventar essa palma por mais ou menos 15 minutos De 15 a 20 minutos Até que ela fique Um pouco mais amarronzada Ela não vai ficar verdinha assim Ela vai ficar um pouquinho mais Amarronzada Já, já Você vai perceber aí Vamos lá E o interessante agora Eu já estou com a água aqui O interessante agora Antes de deixar Essa água ferver A gente vai colocar Uma xícara de Pequena De vinagre Esse vinagre Pode ser da sua preferência Ele que vai cortar Aquela baba Que é o colágeno Da palma Vai deixar ela mais sequinha Agora a água vai ferver E a gente vai adicionar O picadinho de palmas Que vai ser A base do recheio Para a nossa Panqueca de hoje Ok gente Água fervendo Agora é hora de Adicionar A palma É isso aí Vamos deixá-la aqui Por mais ou menos De 15 a 20 minutos Até que ela fique Meio Marronzinha Aí vai estar No ponto certo Para a gente retirar Escoar essa água E utilizar aí Para o recheio Beleza? Gente olha só É desse jeito aqui Já feveu E ficou assim Nesse tom mais Verde oliva Um verde mais escuro Mais para o amarronzado E agora Nós vamos Escoar Essa palma Que já foi cozida Não coloquei sal Mas se você quiser colocar Você pode Aí depois Na hora de Temperar Você pode Adicionar sal Eu prefiro assim Sem sal Vamos agora Escorrer essa palma E ela vai estar Pronta aí Para qualquer recheio Para qualquer tipo de Outro Prato Que você queira fazer Tá bom? Olha só Aqui ela vai escorrer Se você quiser jogar Uma aguinha em cima Você pode Que ela vai parar O cozimento Porque ela ainda Está cozinhando A gente tira do fogo Mas ela ainda Por causa da temperatura Ainda cozinha Então aqui Ela já vai cessar O cozimento E essa babinha aqui É colágeno Que está indo embora Você pode fazer suco Disso aqui também Gente É muito Muito bom Colocar alguns Outros sabores Para aproveitar A vitamina Vamos lá Agora ao prato Meus amigos Minhas amigas Seguidoras Do Joel Teixeira Olha Para o refogado Muito fácil Aqui Que vai ser O nosso recheio Aqui da nossa panqueca Que vai ajudar Também no sabor Da nossa palma Que já é uma delícia pura Imagina com esses ingredientes Aqui Eu estou usando aqui Quatro dentes de alho Amassados Uma cebola média Estou usando 70 gramas De queijo mussarela Usando mais ou menos 100 gramas De presunto Cozido Picadinho E Para dar base Ao nosso refogado O que O que eu amo É isso aqui Manteiga Viu gente Nada de margarina Eu não uso margarina Na minha cozinha Recomendo ninguém usar É manteiga São esses Os ingredientes Para a nossa panqueca De palma Uma delícia Acompanha aí Eu já estou com a frigideira Aqui Aquecida Primeiramente Eu vou despejar A manteiga Agora com a manteiga Já borbulhante Eu vou acrescentar Alho Ai que cheiro Meu Deus Muito bom Maravilha de cheiro Agora vou jogar A cebola Vou fritá-la aqui Até ela ficar Mais ou menos Meio que transparente Porque o gosto Já soltou Todo aí Na manteiga Gente O cheiro aqui Está Irresistível E aí em seguida Eu já posso jogar O nosso Presunto Cortado em Pedacinhos Muito bom Pode fazer com frango Ou recheio Você pode fazer aí A sua preferência Tá Eu estou fazendo com presunto Com o que eu tenho Na geladeira aqui Né Mas é O passo a passo É esse aí Tá bom Você deve estar Perguntando Mas e o queijo Quando ele vai O queijo vai Depois Para desligar o fogo Ele vai junto A hora em que eu Colocar na panqueca Tá bom Lembrando Que você pode Dar uma mexida Para ele Absorver Bastante sabor Tá Gente O cheiro Que maravilha Vai ficar Mais ou menos Uns 5 minutinhos Até que ele Incorpore Bastante o sabor E que a Cebola Olha Já está ficando Transparente Quando ela ficar Nessa altura aqui Transparente Tá vendo aqui Você já pode Desligar o fogo Você vai fazer o que? Você vai adicionar A nossa Saborosíssima Pau Tá bom Que já foi ali Aferventada Que nós vamos Mexer Para que ela Incorpore bem O sabor E se misture E se misture Aos ingredientes Você pode Mexer Por mais ou menos 2 minutos e meio E Estará pronto O nosso recheio A base De Palma Recheio pronto Já fora Do fogo Vou adicionar O nosso Saborosíssimo Queijo Gente O sal é a gosto Mas aí Você pode Colocar Uma colher e meia De chá Não de sopa Uma colher e meia De chá Vai ficar No ponto certo Opa Que delícia Agora é só servir Eu vou servir Nessa minha mesa linda Que eu criei Em 2011 Desenhei Fiz todo o design E foi desenvolvida Na Casa da Madeira Recebi a ajuda Do pessoal Os meus amigos Da Casa da Madeira Em Colíder E ficou Essa obra de arte aí Feita Concebida E produzida Em 2011 Vamos Degustar Essa panqueca Maravilhosa De Palmas Maravilhosa 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 Obrigado.